Tenho contemplado o teu sofrimento Em querer fazer algo para mim Os problemas que não tinha logo vem E os amigos que pensavas ter Não tem ninguém Perseguições por toda parte é o que se vê No colégio e no trabalho Eu vejo você Não vou deixar você sofrendo tanto assim Neste mundo onde as lutas não tem fim Logo eu volto e agora só quem sabe eu vou Eu te amo, não desejei jamais Meu obreiro, tenho visto tuas lágrimas Ao orar nas madrugadas Me pedindo para te ajudar Não te esqueças que por ti Eu te amo, não desejei jamais Eu te amo, não desejei jamais Eu te amo, não desejei jamais Eu vou deixar você sofrendo tanto assim Eu te amo, não desejei jamais Eu te amo, não deseje 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 jamais Obrigado.